Olha aí, mais um vídeo e hoje é um vídeo atendendo a pedidos Vocês deixaram muitos comentários falando assim Blog prova coisas japonesas, produtos do Japão, produtos orientais, produtos gringos Então eu fui numa lojinha japonesa e comprei algumas coisas pra vocês Esse vídeo eu vou mostrar dois salgadinhos Um bem estranho com até algumas coisas meio estranhas E outro bem picante, quer dizer, eu acho que é picante Porque a embalagem tem um bichinho cuspindo fogo No mínimo deve ser picante, né? Então vamos provar isso e aí falar pra vocês se é gostoso, se não é Qual o sabor dessas coisas Tem uns que é bem estranho mesmo Eu vou mostrar pra vocês agora Olha aí pessoal, esse aqui é o sabor de... É o chicken, é o frango apimentado É o super apimentado de frango Dá um nível no passarinho, coitado Ele tá tipo assim, esse aqui se ele tiver hemorroide ele morreu, né? Depois de comer o salgadinho Olha como é que ficou o passarinho E esse aqui tá tipo enfiando na boca o negócio Ah é, tipo ele enfiando na boca e depois morrendo Olha só que legal Uma história em quadrinho com o final feliz Não pra gente, não pro passarinho, né? Mas pra gente Ó, ele vem, parece que é nesse formato aqui Parece um Cheetos, né? É uma chips Mas com um formato... É... Parece um pene, aquele macarrão pene, né? Não deve ser a coisa mais gostosa do mundo O que eu tenho certeza é que eu vou me ferrar Porque vai herder bastante E o outro que a gente vai provar é esse aqui, ó Como vocês podem ver pelo nome, ó Ele tá escrito... Alguma coisa, né? Não faço ideia do que tá escrito Mas, ó Ele tem até um peixinho, ó Que vem, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem o salgadinho Tem um peixinho seco, ó E aí tem umas bolinhas Parece umas pedras Parece que tá comendo pedra Essa que é a verdade Uns negócios estranhos Vamos provar, né? Vamos ver se isso aqui é gostoso Pelo menos de comer eu sei que é Porque a loja que eu comprei era de comer Então vamos ver Morder e ver Eu falo pra vocês qual é que é de cada um deles Olha aí o naipe Esse é o picante, né? Que eu falei pra vocês Eu abri, já fiz esse pacotinho aí Que eu jogo por baixo as coisas aqui, ó Pra ficar em pézinho, ó E aqui tem o outro Olha isso Não, vou até aproximar pra vocês aqui com a câmera Olha isso Vem um peixe mesmo Um peixe Um peixinho seco, ó Dentro do pacotinho pra você comer, ó Junto com o salgadinho Deve ser o mínimo inusitado isso aqui, né? Vamos ver Vamos ver qual é que é Bom, pessoal Vamos começar por esse aqui Que tem o peixinho Que é o estranhinho Que inclusive já está aqui na minha mão E vai ser o primeiro que eu vou provar Já quero saber qual é o gol desse peixe logo de cara Vamos lá, ó Parece que você engoliu água do mar Nossa, tem um gosto bem forte de peixe mesmo É peixe, afinal de contas, né, Caio? Tem um gosto de alite, sabe? Não é bom Quer dizer Não é ruim Mas também não é bom Quer dizer, eu falei certo Estou aqui que não é bom Porque não é bom e não é ruim, entendeu? Quero outro Sabe aquela coisa que é ruim Mas dá vontade de ficar comendo assim? Não é bom Não é bom Não é gostoso Vamos pegar os outros formatos Tem esse aqui Que parece um biscoitinho de manteiga Mas a textura dele Não é de biscoitinho de manteiga É de biscoitinho de biscoitinho mesmo Vamos ver Gosto de pipoca doce Não é muito diferente disso Esse aqui Tem até cara de pipoca doce Vamos ver se tem o mesmo sabor Tem um gosto de arroz Sabe floco de arroz? Eu achei que esse Ia ter o mesmo gosto do outro Só mudava o formato, sabe? Mas não É gostosinho esse Tem um gosto de alguma coisa Que eu não sei explicar Mas é gostoso É um gosto de Corante de morango, sabe? Não sei Não sei se é porque a cor me influenciou a pensar Vamos ver esse aqui, ó Que só tem uma voltinha rosa Não sei se dá pra vocês verem bem Essa câmera aqui é uma porcaria Mas eu vou ver se dá pra Vou dizer que eu consigo falar pra vocês O que que tem o sabor Esse é muito parecido com o primeiro Ó Viu um monte, tá vendo? Ó, vamos ver essa bolinha aqui, ó Ó, parece aqueles ovinhos Que a gente coloca na boca E mastiga Sabe que é um chicletinho Que vinha na caixinha Com os ovinhos de dinossauros? Nossa, que é isso aí Foi assim Vamos ver Amendoim João Ponês Lembra? Ó, tem um outro aqui estranhão também, ó Esse aqui parece uma bola, assim Parece um Tubitos Daquele do Cheetos Sabe? O tubinhos da Elma Chips Vamos ver Se o sabor é de tubinhos Ou é de algum peixe Algum crustáceo O japonês gosta muito de coisa do mar, né Enfia crustáceo Até no salgadinho Hum Bom Lembra muito o primeiro Esse aqui eu não lembro Se eu já comi Mas eu acho que não Mas ele deve ter o mesmo gosto do primeiro É o gosto do primeiro com um pouquinho de alga Ah, e tem mais um tipo aqui, ó Tem aquele lá com o gergelim, tá vendo? Aquela tipo pipoquinha lá Vamos ver É o gosto mesmo com o gergelim torrado Eu já falei que tinha um gosto de peixe, mas não É o gosto do gergelim que é Que fica aparecendo Tem esse aqui que é um paritinho Mas eu acho que Hum É igual o primeiro O primeiro eu percebi que é o padrãozão deles, né Ah, e veio mais um aqui, ó Peguei e vou ter que comer, né Aqui, ó Ó quem é que voltou, ó Peixinho Estranho Olha que peixinho feio, gente Olha que coisinha mais horrível Hum Hum Não entendi agora porque que vem o resto, ó Na ela é assim Esse salgadinho é desse peixe Mas aí vem o resto Que você tem que comer pra tirar o gol dele da boca Porque fica um gosto muito ruim Parece que alguém morreu dentro da sua boca Agora eu tô torcendo pra aquele salgadinho picante Acabar com tudo que tem sabor na minha boca Pra eu não sentir gol demais em nada Essa que é a verdade Porque é muito ruim esse peixe Eu acho, né Se você é japonês e ama esse peixe Me desculpe Mas eu achei uma porcarinha Olha, é muito ruim, ó Eu não vou comer outro não É mau gosto Demora pra sair o gol da boca, ó Sai fora Vai nadar lá Vai Uh, caiu no chão Ah, que pena Não vou poder comer Agora é que são elas Agora é que são elas Olha aqui o bichinho cuspindo fogo Chegou a hora da gente provar o cospe-fogo aqui, né Pra fazer arrepiar mesmo Vamos ver se é tão ardido assim Que nem diz a embalagem Eu duvido que seja tão ardido Porque afinal as crianças vão comer, né Eu acho que a empresa não iria fazer as crianças morrerem, né Até agora Não É ardido demais, galera Nossa, eu comi um O que que essas crianças do Japão tem que eles conseguem comer isso aqui? Nossa, é muito, muito apimentado Mas é muito apimentado Vocês não fazem uma ideia, ó Acho que pelo brilhinho dá pra vocês terem uma ideia, né Sente o tanto de molhinho que tem aqui dentro O tanto de pimenta Mas não é uma pimenta É, permanece um pouco Eu ia falar que não é uma pimenta que permanece Que ela tava saindo Mas não, ela tá aqui ainda Vamos no outro, né Já começou a suadeira, se liga O gosto é bom, essa que é a merda O problema é que como o gosto é bom Você quer ficar comendo mais É tipo um alto flagelo, tá ligado Você fica querendo se punir comendo Isso aqui é muito Arde bastante Mas bastante, galera Eu nunca vou conseguir comer mais que quatro Esse é o último Nossa, mas é que o gostinho é gostoso Lembra mesmo o frango Olha aí Como esses japoneses conseguem fazer isso, gente Lembrou muito o frango Parece mesmo aqueles frangos Tipo da Outback, da Applebee Sabe aqueles franguinho que vem com um molhinho apimentado Mas é muito bom Só que arde Agora eu já tô acostumando No início arde insuportavelmente Olha a minha testa, se liga Tá suando, olha Com uma coca-colinha Com um refrigerantezinho Com um Red Bullzinho Se você for da minha Cai, deve cair uma delícia Agora no seco, assim, igual eu tô comendo É terrível É terrível Mas é gostoso É um Cheetos Calma aí que fica na garganta Não dá pra falar Deu uma recuperada Vai brincar de provar comida, Caião Vai lá Você é espertão, né? Você é o legalzão Vai lá Prova um negócio lá De quente lá Prova lá, Caião Vai pôr no apimentado na boca Sem parar É isso Valeu Provei os dois De ser salgadinos japoneses Eu comprei mais coisas Japoneses pra mostrar pra vocês Mas não vai ser nesse vídeo não Porque eu nem tenho mais paladar Pra provar nada hoje Amanhã eu Nossa, eu exagerei Então é isso Deixa o seu like Olha isso, dá uma olhada Ó Acho que eu tô mentindo, né? Ó Ó Tô suando de verdade, ó É, like, curtir e tal Se você gostou do vídeo Se tiver um copinho de leite Manda pra nós Nós bebe aqui pra zerar aí a pimenta Se nem inscrito no canal O que que você tá assistindo aí Aqui é só pra quem é inscrito Você tem que se inscrever no negócio Caião Acabei de me inscrever Comenta aí embaixo Se você não era inscrito Aí você se inscreveu Comenta aí embaixo Que você se inscreveu Porque eu vou curtir o seu comentário Porque eu curto todos os comentários Não sei se vocês perceberam Mas meus vídeos Tá tendo aí uma média De uns 500 A 800 comentários Eu curto todos Porque eu leio todo mundo É Eu vou... Ah, lógico No dia que eu publiquei, né? No dia seguinte Que já tem outro vídeo Não tem como ficar curtindo Os outros comentários Mas é isso galera Valeu Um grande abração pra todo mundo E eu vou nessa Me despedir aqui Não